Moda feminina, moda masculina, moda infantil juvenil, cintos, bolsos, acessórios, é Margarida Modas, o inverno chegou e olha só, não, olha que casaco bonito Margarida, olha tem vários pra você escolher, várias cores, vários tamanhos e dá pra parcelar em quantas vezes? Até seis vezes em qualquer cartão de crédito. Confecção própria Margarida, agora que, olha que vestido bonito, lindo hein Margarida, preço? R$ 49,90 o vestido, R$ 29,90 a saia, R$ 39,90 a blusa e R$ 19,90 as leggings. Mas se falar que viu no Shop Tour... Tem desconto. Não, olha só, volta mais uma vez, olha quanta beleza, quantos charme, sapatos, bolsas, sapatos a partir de R$ 39,90? E dava pra parcelar até quantas vezes? Até seis vezes no cartão. Com estacionamento na porta, telefone? 2479-2599. Endereço? Rua Dona Margarida Galvão, número 1A no Gopouva. É Margarida Modas pra você ficar muito bonita nesse outono e inverno.